Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Eu vou ir lá na torre, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui, passar um pente fino, eu não vi ninguém, mano. Beleza. Caraca, eu jurava que alguém tinha pegado esse baú aqui debaixo aqui, que eu abri o baú, aí fez o barulho que eu peguei ele depois, tá ligado? Agora eu tô viciado, pegar as caixas de municione, aí agora, nossa velho, o cara me deixou uma caixa de munição, velho. É, vai ser tipo esse mesmo agora. E o cara ontem, velho, ele derrubou ele tinha um da torre. Sobe na torre pra tu ver. Cadê, 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 cadê? Não, mano, tem tempo que eu não pego uma escada douradinha, né, velho? Tem lá, tem pit, ó. Olha o teipinho, olha o teipinho. Caiu ninguém aqui mesmo, não? Eu não vi. Certo, mano, viestas. Caraca, mano, esse jogo meu tá com delay, eu dou, eu vou, tipo, deu uma picaretada no negócio ali, agora o barulho saiu depois, eu jurava que tinha gente perto de mim. Ai, caramba, eu sou no meu larguês, velho. Caraca. Essa daqui é pra ganhar, hein. Uma M4 azul aqui. Tem um sniper de vários tiros aqui. Peguei ela. Tem um kit-fu, mano, eu vou levar ele, que eu tô com cicatador e tem uma deserta aqui. Caraca, você quer me matar do coração, velho? Peguei. Ah, ah, caso aí, ó. Você chegou do nada assim, bicho, na porta? Nem bateu, falta de educação, mano. Caraca, que susto, geleio. Ai, viado, joguei a granada fora pra tu dar aquela ali. Vai se fuder, otário. Eu tô vendo que você tá chegando perto de mim, assim, o que que esse cara quer, velho? Dá só a zoa aí, tá a zoa aí. Pode cair com ela, pô. Eu vou jogar, porque se você achar o snap, você me dá snap, tá? Beleza. Caraca, mano, o cara pilantra, tá parado na minha frente, caladinho. Olha esse pingue. Barulho que o ferro faz quando explode. Barulho do fogo é assim, ó. O do choque, fogo, assim, ó. O do choque... O do choque é... Ó, lembrando, foi aqui que a gente morreu naquela hora, tá? O do turbo dos carros. Eita, porra. Pisou no freio de mão. Pisou o freio de mão? Pisou no freio de mão, beleza. Beleza. Tem um show de 50 aqui, ó. E um de 25, dá pra tu ficar full. Tem um drop caindo aqui na frente, ó. Tô vendo ele. Vamos ali, vamos ali, ele tá ali, ele tá ali, ó. Já chega no como, de RPG já. Eu acho que, é, achei só que era uma 12, né, não. Como assim, chega de RPG, por quem tá aí? O drop? Sim, tá aqui, ó. Tá vendo essa torre azul aqui na minha frente aqui? Você tá querendo matar o drop com RPG? Não, se tiver alguém lá, entendeu? Ah, tá. Pô, já vou dar uma RPGizada. Aí, ó, ó, as tretas. Tá escutando tiro aí? Sim, sim, sim. Calma aí que eu tô indo, tô indo, tô no seu lado. Ó, os caras tão vindo, os caras tão vindo. Calma aí, porra, olha onde eu tô. A gente tá distanciado um pouquinho. E essa partida aqui é a partida vitória, já esqueceu? Tu já esqueceu? Alguém manda mensagem aqui, ó. Caraca, é sério? Aqui, ó, aviantei. Matei, 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 matei. Vamos botar a área. Tem outra iscarelli. Tem, eu vou pegar. Tem aquela metranca, né? Aqui, como o drop tava vindo, filho, vai chover de gente aqui agora. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu só recarregar a minha 12 aqui. Eu joguei um de 25 fora. Ah, tá, você já tá quase fora. O drop caiu onde? Atrás da nossa barreira aqui. Atrás da nossa barreira? É, aqui na frente, bem aqui na frente. Cadê o outro? Ó, vai fechar pra... O safe vai fechar pra lá ainda, então. Caraca, tem uma minigun aqui. Mano, e já abriu o drop, já? Sim, já abriram. Devia ser a iscarelli que tava nela. Sem bala de... Como que diz? Rocket? Eu que eu tô com lança-granada. Eu tô com 7 aqui. Ah, então beleza. Então relaxa. Eu tô com 3, mas lá no drop a gente pega mais. Caraca, qual que eu derramei um copo de café aqui? Ninguém tá vindo pegar por que, será? Preguiça. Vai fechar pra lá agora, eu não sei. Aí RPG, vai pegar? Pega a rocket aí que eu pego a pala. Ai, que te for. Ai, mano, minha... Eu vou... Agora não sei se eu levo RPG ou lança-granada. Deixa eu só... Leva o... Ixi, agora eu tô menos... Ah, leva o... Leva a rocket dourada, você tá com rocket já? Tô. Você tá com qual? Pega a dourada, pô. Tô com a azul. Vai passar aqui nessa casa aqui, ó. Ó, eu vi gente, Alisson. Lá no SO, atrás daquela casa quebrada lá. SO? Cadê? Lá no SO, atrás da casa quebrada tem gente. Muito longe? É, lá no SO lá, ó. Tem que tava... Olha lá, casa quebrada lá. Eita, porra, o que é isso? Ah, tô vendo, tô vendo. Acabei de ver. Bom, a gente tá servido. A gente pode pegar eles daqui a pouco. Sem rush do macaco doido. Tem 16, vivo ainda. Sim, eu só tenho que tomar cuidado com as costas aqui. Ele tá vindo pra cá. Tá vindo por aí? Uhum. Deixa eles vim. Cadê? Tá vendo? São dois. Será que eles eram nós? Viro não, tô conseguindo uma base. Caraca, atirei. Abaixa, 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 abaixa. Ixi, ele nem sabe onde é que é. Eu te tiro. Acertei. Mandar logo o Rocket, vai. Eles tão safe, mano? Mano, os caras não é bom não, tá? É, só que eu tô pegando essas costas aqui, mano. Você não acha melhor a gente ir lá neles, não? Eles têm sniper, acho. Boa. Deitei, deitei, deitei. Agora é hora. Agora a gente vai. Taque RPG lá. Vamos fazer aquela estratégia. Vá no seu inimigo por onde ele acha que você não iria. Aqui, ó. Isso, vai, vai. Chave de lançar granada. E aí, ó. Deitei um. O outro ali, ó. Matei, matei. Ó, você matou? Matei. Coitado, véi. Deu dó, porque os caras não eram muito bons, não, mano. Você precisa de bala de... Escarelli? Eu tô com 173. Tô com 400, tá? Dividi. Valeu. E agora? Vamos voltar pra safe, mano. Caraca, véi. Você já tá com furo madeira aí? É, eu tô 195 madeira. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Opa, escutei tiro aqui na frente, ali. Eu tô me... Pega madeira aqui atrás, aqui, ó. Cadê? Eu vou dividir a minha e pegar a outra aqui, ó. Agora eu tô furo. Aí, valeu. Você ouviu tiro também? Ouvi. Foi lá na posição do N.O. Mais ou menos. Sim. Ah, é aqui na frente, ó. 300. A gente pode pegar aqui esse morro aqui, com essa casa aqui, tá ligado? Em cima aqui. Ai, buguei, mano. Buguei, buguei. O que é isso? Caraca. Fiquei flutuando em cima do caminhão. Eu ouvi. Ficou fazendo barulho. Tipo, isso, sabe? Vamos olhar esse atleta aqui. Lá em cima, lá. Ah, merda. Cuidado, que eles já viram... Aliás, ali atrás, ali atrás. 2, 2, 2, 1. 2, 3. 2, 3. Aqui, aqui, ó. 105, 105. Estão saindo do choque. Eles vão tomar choque. Vamos neles, lá. Achou. Tamo ali, ó. Tomando pé. Ah, caraca. Eu tomando choque aqui de besteira. Tomou no corpo. Deitei um. Cadê o outro? Tá lá no fundo. Ah, o outro já tá lá. Tá lá no fundo, lá. Vou tá aqui, ó. Tá aqui, Léo. Tem alguém atirando em nós. Vem aqui, vem pra quê? Eu tô aqui, vem pra quê? Tá aqui, ó. Tem oito vivos, olha. Tá aqui, dentro aqui. Você tem bala de rocket? Matei. Legal, mano. Beleza. Você tem paleta aí, tem paleta? Aqui, peguei sete. Peguei sete pala de rocket. Aqui na nossa frente, aqui, eu acho. Na pedra, atrás dessa pedra. Cadê? Eu acho que... Mano, eu juro que eu vi alguém pulando aí, velho. Atrás dessa pedra aqui. Cuidado, Wallace. Não avança não, pô. Eu não tô louco, velho. Tem uma casinha atrás de si. Mano, eu tô sem shield, velho. Os caras não tinham? Você tem bala de rocket aí? Tô com uma só. Cuidado. Aqui, 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 ó. Cadê? Cadê? Cuidado, Wallace. Cadê? Tentar pegar a costa deles. Pera aí. Eles tão aqui, ó. Cadê? 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 Boa. Boa. Era só um. Escar dourada. Você tem escar dourada ou não? Não. Beleza. Mano, eu queria rocket. Deixa eu ver quantas... Nossa, lança granada. Ele tem duas... Não fica parado não, não fica parado não. Tô parado não. É dois... Nós dois contra dois, Wallace. Então relaxa. Relaxa que a gente que tá com o loot melhor, com certeza. Só calma. Caraca, com certeza. Vamos fazer uma base? É, seria uma boa, né? Aí, ó. Nessa casa aí. Tomar cuidado. Bora. Faz uma grande. Aí, fecha ela aí. Aí, aí, aí. Eu acho que é aqui, ó. Não, mano. Constrói as paredes de tijolo. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Vai subir mais. Sim. Põe chão. Pra gente pôr armadilha. Ih, caralho. Tá vendo os caras? Não, ainda não. Vou pôr um chão aqui. Caraca, sobe. Com cima de nós, vamos subir mais essa parada. Ai, caralho. Eu fiz madeira sem querer. Cadê tu? Fazendo uma escada aqui. Fechou pra nós, iado. Olha, se tu tá... Ah, velho. Tu fez uma escada do lado de fora, mano. Isso, porque eu tô tentando voltar pra aí, mano. Mano, eu não tô vendo esses caras. Não, não sobe mais não, sobe mais não. Vai subir mais ainda. Vai. Quando a gente vê eles, é só tiro que vai. Beleza. Eita, porra. Tá fazendo escada de cima. Entra aqui. Entra cá. Entra aqui. Beleza. Agora é só achar eles. Como é que faz a parada? Vem pra... Achei, achei, achei. Aqui, aqui. Aqui na frente, aqui. Tá aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Bombardei a casa. Bombardei a casa. Ah, esse aí editou a escada, viado. Bombardei a casa. Eu cavo minhas munição de bomba. Esse jogo é nosso, mano. Nossa, e tem sniper. Lá atrás da casa, lá o sniper. Eu tô vendo. Lá atrás da árvore, lá. Cuidado aí. Foda esse sniper, mano. Nossa, quase que ele me pegou, Alisson. Eu não tô tendo... Ah, ele ali, ó. Ele tá mirando no cantinho, Alisson, sniper. Cuidado, não dá cara não, pô. Deitei, deitei o sniper, deitei o sniper. Quebra barricada, quebra, quebra. Vai atirando. Construa isso. Vamos construir. Vai, 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 vai. Boa, Alisson. Caraca, moleque. Jogamos demais. Nossa, velho. Jogamos muito, moleque. Caraca, para de recarregar, arma desgramada. Olha isso, eu não consigo parar de andar. GG. 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 Tchau, tchau.